Bom, se tem uma coisa que a gente gosta de fazer aqui no Zap, gente, é contar histórias diferentes, inusitadas, porque o nortista é desses, diferentão, até mesmo na hora de escolher um pet pra cuidar. É o caso do Edu, gente, que tem um amiguinho, bichinho de estimação, um tanto quanto diferente. Ele decidiu não ter um cachorrinho, um gatinho, um papagaio. Na verdade, ele tem um porco. Um não, dois. Bom, gente, esse aqui é o Frederico. Ele tem dois aninhos, esse cara maceta aqui. E hoje é o melhor amigo do Edu. E a história é o seguinte, o Edu ganhou este porco de presente da amiga dele. Ele pensou, quando ele crescer um pouquinho mais, eu vou vender este porco. Mas aí, ó, é aí que não deu certo, porque criou um amor pelo bichinho e agora ele tá aqui, né, Edu? Como é que foi essa história, cara? Exatamente. A Ana, ela é tipo minha amiguíssima, entendeu? Ela me presenteou com esse rapaz aqui, né? Aí eu já peguei o amor. É meu melhor amigo, minha companhia, né? Eu mimo muito esse garoto aqui. Agora é o seguinte, por que Frederico, hein? Da onde que veio o nome dele? Olha, Frederico é o seguinte, a gente pegou no papelzinho um monte de nomes. Frederico, bacon, tal, etc. Aí a gente espalhou, jogou no chão e ele foi direto no Frederico. Gente, eu adorei a estratégia pra escolher o nome, viu? Agora sim, Frederico é muito mimado, Frederico usa shampoo. Olha, tem que ter muito cuidado com o porco, né? Por mais que ele seja porco, a gente dá banho, tudinho. E o shampoo dele é muito cheiroso aqui de bebê, porque ele é bebê, a pelezinha dele é sensível, entendeu? Olha aí, deixa eu dar uma cheiradinha aqui nele. Pode dar uma cheirada, pode confiar. Olha, é um pouco cheiroso, viu? Bom, inclusive, Frederico é tão mimado que teve um aniversário de um ano, né? E um aniversário com direito a uma temática especial, que foi o aniversário do Chaves. O melhor é a história da escolha do tema. Como é que foi, Edu? Exatamente, a gente parou pra assistir televisão, né? Aí o Frederico eu coloquei num desenho do Chaves. Aí ele ficou olhando pra tela, ele ficou vibrado lá, olhando pro Chaves, olha. Ficou assistindo contigo. Exatamente, ficou assistindo comigo. Aí, daí que eu tirei a ideia, vou fazer o aniversário dele temático, o Chaves. Gente, foi um sucesso nas redes sociais, inclusive tem até o chapéuzinho aqui, né? Ah, tá aqui o chapéuzinho. Aqui, aqui, gente. Que ele usou. Frederico tem um chapéuzinho do Chaves, ó, que ele usou no aniversário. Esse é pra você, essa data querida. Agora, seguinte, como é que é a reação das pessoas nas ruas vendo tu andar com um porco? Porque não é toda hora que a gente encontra um cara com um porco desse tamanho andando, né? Como é que é? Exatamente, é uma coisa que não é comum no dia a dia das pessoas, né? Então, as pessoas me veem, querem tirar foto, querem acariciar eles, acham uma coisa nova. Ó, gente, pai de pet é isso aí, ó. Leva o pet pra passear, aí faz as necessidades, tem que andar com todo o kit, né, Edu? Todo o kit, tem que andar com a sacolinha quando ele fazer a necessidade, entendeu? E como o Fred tem dois aninhos, né, o Edu sentiu falta pra ele de uma companheira, né? Exatamente, essa é a futura namorada dele, que o Frederico já tá com dois anos, né, eu pensei, poxa, ele tá sozinho, ninguém gosta de ficar sozinho, aí eu vou comprar uma porquinha pra ele. Agora, assim, ela é muito maravilhosa, por quê? Ela é quietinha, ela fica andando pertinho dele, você vê que ela não tá nem com a guia, né? Então, onde ele vai, ela tá atrás. Peraí, Fred! Olha aí como o Fred... O Fred é um pouco... Meu Deus do céu, aí, Fred, calma aí. Você tem que segurar. Calma aí, que eu tenho que ter um negócio de uma força. Ele pesa quantos quilos? 50 quilos, ele pede. Eu peso 49, ou seja, ele é mais forte que eu. O pai tá limpando a geladeira, hein, pra mim. Deixa bem limpinho aí, tá? Por favor. Obrigado. Agora, assim, o teste de fogo é o seguinte, o Edu tem uma namorada. E aí, eu imagino, o que uma namorada pensa quando o boy dela chega em casa com um porco ou não, com dois? Como é que foi? Tu divide o teu tempo entre tua namorada e os porcos? Exatamente, a gente divide, 50% da atenção é pra eles, entendeu? Ela entende? Ela entende. Ela divide a cama contigo, Elios? Divide, todo mundo divide a cama, todo mundo apertadinho lá, até porque eles esquentam a gente, né? Adorei, eles esquentam a gente. Bom, e pra transportar o Frederico, que pesa 50 quilos, até o carro teve que passar por adaptações, né, cara? Exatamente, tinha que adaptar o carro. O que eu faço? Eu pego o banco, eu elevo o banco aqui, olha ele, só que aí eu coloco aqui a coleira dele presa aqui, que é pra não acontecer esse tipo de coisa. Esse banco eu coloco aqui pra caso for uma freada de emergência e ele não passe pra ali, machuque a patinha, entendeu? Ou seja, tudo pensado pro conforto dele, pra ficar tudo bonitinho. Exatamente, com certeza. Pra ele, eles comem duas vezes ao dia, né? Comem o quê? Ele come bastante legumes, tomate, alface, gengibre, tudinho ele come. E claro, né, gente, por ser um animal de estimação, requer cuidados e acompanhamento veterinário adequado. Como é que é a rotina dele com o veterinário? Toda semana a gente manda mensagem pro veterinário, de vez em quando ele vai em casa, visita o Frederico pra ver se tá tudo certo, pra dar vacina, entendeu? Agora assim, gente, por se tratar também de um animal diferente pra ser pet, né, tem que ter toda uma estrutura, certificado, autorização. Então tem toda uma documentação pra poder estar com ele, né, cara? Exatamente, tem que ter autorização, tem que ter certificado, ele mesmo já tem identidade, já tem certidão de nascimento, tem tudinho. Tá tudo documentado, tudo regularizado. Exatamente, tudo regularizado. Aí, Edu, brincadeiras à parte, cara, esse carinha aqui se tornou essencial na sua vida e hoje, o que ele representa pra ti, hein? Cara, ele representa pra mim muita coisa, entendeu? Tipo, o animal, ele não fala nada, ele vem pra mostrar pra gente o que é o amor, entendeu? Ele mostra que o amor não precisa de palavras pra gente sentir pelas coisas. Agora, cara, é o seguinte, ó, temos aqui dois porquinhos. Em breve, será que Edu vai ser três porquinhos, pai dos três porquinhos? Com certeza, vão se reproduzir, né, vamos ver daqui pra frente o que a gente faz. Gente, esse aqui é o Frederico, essa é a Chloe, esse é o Eduardo, são os nossos nortistas aí com animais de estimação um tanto quanto diferentes. Já parou pros porcos aí, né? Para por aí também, né? Com certeza, para por aí. Ó, se você aí de casa conhecer alguém que tenha também um pet diferente, inusitado, manda pra gente, arroba a rede Amazônica Oficial. Quem sabe a gente não vai contar a história dele em breve. Valeu, Edu! Beleza! Valeu, Fred! O Fred parou aqui pra comer. Ei, Fred, tá bom aí? A gente segue aí um zapeando, gente. Valeu!